Música Nós podemos resumir as leis divinas pela expressão da lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, que está íncita na consciência de cada um de nós. Essa lei resume todas as demais leis. Ela é fundamental entendê-la para que nós façamos o trabalho como deve ser feito, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso próximo. Ela é uma lei em três etapas. Nós temos aqui esse triângulo que simboliza essa lei maior. Temos um vértice do triângulo que é o amor, a lei de amor. Outro vértice da base do triângulo é a caridade. E o ápice do triângulo é a justiça. Então, amor, caridade e justiça, ou amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade. No livro dos Espíritos está justiça, amor e caridade, nessa ordem. A justiça é o topo do triângulo, porque ela é resultado tanto do amor quanto da caridade. Vamos começar a reflexão sobre o amor. O que é a lei do amor? A lei do amor é a lei que nós podemos resumir no preceito cristão em que Jesus ensina amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Temos nesse preceito a síntese da lei do amor. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a nossa alma? O que seria, gente? Entrega as próprias leis divinas. Deus não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos dele. Nós precisamos desse amor quando nós nos movimentamos indo ao encontro das leis divinas e realmente as amamos, respeitamos e vivenciamos. Então isso é, em síntese, o próprio amor a Deus. E é o ato de auto-amor mais profundo que nós podemos ter conosco. Então vejamos, quando Jesus fala que o amor a Deus se resume no amor ao próximo como a si mesmo, para que nós amemos a nós mesmos, só existe um caminho. O caminho do cumprimento das leis divinas. Porque se nós não cumprirmos as leis divinas, nós não estaremos num trabalho de auto-amor. Então é uma lei que nos convida a esse mergulho interior, no auto-amor, ele entrega as leis que Deus criou para nortear a nossa vida. Quando nós realizamos o amor dessa forma, nós nos preenchemos de amor. Ao nos preencher de amor, ninguém pleno de amor vai ficar no movimento egoísta, egocêntrico, somente buscando prazer, buscando situações puramente egóicas. Quem se envolve com o movimento de amor, verdadeiramente, vai ao próximo. A lei de caridade é a lei que nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem conosco. É o outro mandamento cristão por excelência, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Quando nós estamos exercitando esse preceito, nós estamos praticando a lei de caridade. Quando nós amamos a nós mesmos e amamos ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, nós estamos em plena sintonia, nos entregando a lei de justiça. A lei de justiça é aquela que preconiza os nossos deveres e direitos. O nosso grande direito, como espíritos imortais que somos, é sermos felizes. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Isso está colocado na resposta da questão 115 do livro dos espíritos. Na resposta da questão 115, os benfeitores, Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons e maus. E eles respondem que não, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E cada um tem um compromisso de conhecer a verdade para aproximar-se do Criador. Nesse conhecimento, eles adquirem a pura e eterna felicidade. E os benfeitores continuam dizendo, uns aceitam o submisso a essa meta que lhes foi assinada, outros só a suportam murmurando. Aqueles que murmuram, são aqueles que se revoltam contra as leis divinas, eles vão chegar à felicidade, mas vai demorar muito mais tempo. Os que aceitam-se submissos, se submetem a essa missão de buscar a verdade, vão chegar mais rápido na felicidade. Então isso é a justiça divina. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, Ele estava falando da lei de justiça. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Como que nós exercitamos a justiça? A partir do amor e da caridade. Então quando nós nos tornamos plenamente pessoas amáveis, pessoas caridosas, o que vai acontecer como consequência disso? A felicidade. A felicidade é consequência. Então vejamos, a felicidade é o nosso grande direito, mas é também o nosso grande dever. Qual é o dever em relação a isso? É o dever de amar e sermos caridosos. Quando nós exercitamos o amor e a caridade, nós nos tornamos plenamente amorosos e caridosos, a felicidade vem como uma consequência desse ato que o Espírito pratica consigo mesmo. Então é um grande ato de auto-amor, para que nós possamos amar o próximo, e aí sermos justos. E aí nós temos essa tríade do amor, da caridade e da justiça, formando um todo único, que todos nós somos convidados a desenvolver. Então, quando nós associamos essa lei maior à prática do serviço de assistência e promoção social espírita, qual é o significado moral dessa prática, dessa lei? Há uma finalidade espiritual na caridade material, a de promover o espírito imortal a partir do suplemento de suas necessidades básicas. Vejamos quais são as necessidades básicas do ser humano. Nós temos aqui a pirâmide das necessidades humanas de um psicólogo transpessoal americano, chamado Abraham Maslow. Ele é um dos maiores terapeutas do século XX, um dos precursores da psicologia transpessoal. E Maslow, ele criou essa pirâmide que mostra as necessidades do ser humano. A necessidade mais básica são as fisiológicas. Que necessidades são essas? De alimentação, de repouso, de moradia. As necessidades mínimas para que um ser humano possa viver dignamente. Quando uma pessoa não tem, por exemplo, o alimento para satisfazer essa necessidade básica, fisiológica, o ser se embrutece. Não tem como um ser humano com fome ficar pensando em necessidades mais profundas do espírito. Então, prover essas necessidades fisiológicas básicas é fundamental no serviço de assistência e promoção social espírita. Quando nós provemos essas necessidades, nós poderemos ir além para outras necessidades do ser. Então, esse é o grande significado moral da caridade material, da beneficência. porque no movimento espírita existem duas correntes que estão profundamente equivocadas nessa área. Tem uma corrente que diz que o importante é prover as necessidades básicas. E só dar coisas materiais para as pessoas. Realiza aquilo que nós chamamos de assistencialismo. Existe outra parcela do movimento espírita que diz que a atividade assistencial é coisa para o governo e que o movimento espírita não deve se ater a esse tipo de coisa que é puramente material. O nosso objetivo é espiritual, é só fazer estudos e mais nada. E essas necessidades materiais, as pessoas devem se virar para buscar. Tanto um grupo quanto o outro são duas propostas extremistas. Uma que só dá coisas materiais, outra que não quer dar nada material. Como se o espírito encarnado não fosse um ser material que precisasse comer três vezes por dia. Nós somos seres que estamos no corpo e necessitamos prover essas necessidades. Se a pessoa momentaneamente não tem como prover, está lá no livro dos espíritos. A sociedade como um todo irá auxiliá-la a prover. E o centro espírita entra nesse papel. E o nosso papel é auxiliar nesse aspecto. A partir da satisfação das necessidades fisiológicas básicas, o ser humano vai buscar prover as suas necessidades de segurança. Não é segurança do ponto de vista de ladrão, é segurança enquanto ser, momentaneamente na Terra, que se sente seguro por se sentir parte de uma sociedade. Essa necessidade também está no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social. Nós podemos estimular as pessoas a buscarem, mas é uma necessidade já mais, já não mais fisiológica, uma necessidade espiritual do ser. As necessidades fisiológicas básicas, de uma certa forma, precisamos apenas dos recursos materiais para supri-las. Já as necessidades maiores, não dependem só de nós, dependem de nós e do, daquele que nós estamos estimulando. A partir das necessidades de segurança, o ser busca as necessidades sociais. Então, na necessidade social, como que nós vamos prover essa necessidade no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita? Se nós fizermos só atividades assistencialistas, nós estamos convivendo fraternalmente com essas pessoas, para que nós nos socializemos com elas e ajudemos a crescer espiritualmente? O que vocês acham? Se a gente se encontra e fica lá alguns minutos, dá uma cesta básica e vamos embora. Ou damos uma sopa e vamos embora. Fazemos qualquer coisa material e vamos embora. As necessidades sociais, nós não estamos ajudando aquela pessoa a atender. Só convivendo. Aí vai entrar o método criado pelo professor Mário Barbosa, que nós vamos estudar amanhã. Dessa convivência em sociedade, na própria sociedade onde aquelas pessoas residem, na própria comunidade onde as pessoas residem. A partir das necessidades sociais, o ser vai buscar as necessidades de autoestima. Então a autoestima tem a ver com a lei do amor. A lei do amor é como se fosse o rio. O autoamor e o amor ao próximo é a água que corre por aquele rio. O leito do rio é a lei. E a água que corre é o autoamor, que é a mesma coisa que a autoestima, e o amor ao próximo. Então a necessidade de autoestima é fundamental para o ser humano. A partir do momento que ele atende as necessidades fisiológicas, de segurança, ele começa a socializar melhor, ele vai ser convidado ao movimento, que nós chamamos até um pouco mais além do que o mágico, é o autoacolhimento amoroso, que é uma necessidade do ser humano. Esse autoacolhimento amoroso é o desenvolvimento de cinco sentimentos básicos. O primeiro deles é a própria autoestima, o segundo é a autoaceitação, o terceiro é a autoconfiança, o quarto, a autovalorização, e o quinto, o autorrespeito. Ninguém vai conseguir realizar esse autocolhimento amoroso se falta o necessário. Se a pessoa, de manhã cedo, não tiver nada para comer o dia inteiro, ou se tiver alguns bagos de pão, é apenas isso, e ela não sabe o que vai acontecer na hora do almoço, o que vai acontecer na hora do jantar. Não é possível. A pessoa pensar nessas necessidades que são espirituais, sem atender as necessidades básicas. E por último, nós temos a necessidade de autorealização, que tem a ver com a felicidade, com a plenitude, que todos nós somos convidados a buscar. Buscar a verdade, buscar a plenitude e a felicidade, que vai acontecer exatamente quando nós encontramos a verdade em nós mesmos, sob a forma das leis divinas que somos convidados a amar, respeitar e vivenciar. Então, o grande significado moral da caridade material vai ser prover essas necessidades. Se nós praticarmos o assistencialismo, nós ficamos apenas nas necessidades fisiológicas básicas. O movimento espírita tem muito a oferecer para ficarmos apenas provendo necessidades básicas das pessoas. Se nós não oferecermos nada, estamos faltando moralmente com a sociedade onde nós vivemos. É claro que nós não vamos ter a pretensão de resolver o problema da miséria material do bairro, da cidade, da população de onde nós vivemos. Mas nós temos um compromisso de fazer o melhor que nós podemos. Então, vejamos que são dois movimentos extremistas e nós temos o equilíbrio que está no meio entre esses dois extremos. O só satisfazer as necessidades fisiológicas é assistencialismo. O não fazer nada é comodismo daqueles que só querem ficar numa teorização sem o envolvimento com o outro ser humano. E o equilíbrio está no meio daquele que oferece o material enquanto é necessário, mas oferece o espiritual junto para que a pessoa chegue lá no nível máximo que é a necessidade de autorealização. Nós não vamos fazer isso pelas pessoas. Nós vamos estimulá-las a fazerem isso. A única necessidade que a gente atende simplesmente entregando algo para a pessoa é a fisiológica básica. Se ela não tem o que comer e a gente oferece uma cesta básica, nós vamos prover essa necessidade. Daí para frente é por conta da pessoa. E só podemos estimular as questões espirituais que acontecem depois de supridas as necessidades básicas se nós convivermos com essas pessoas e oferecermos aquilo que a doutrina espírita nos ensina que somos convidados a dar ao outro. A miséria material embrutece o ser humano que ao não ter as suas necessidades básicas atendidas somente pensa em atendê-las colocando as necessidades espirituais de autoestima, autorealização, de plenitude e de felicidade em segundo plano. Não é possível colocar em primeiro plano de barriga vazia, mas não é vazia só porque tem algumas horas que almoçou. De vazia de três, quatro dias, de uma semana. Agora vamos para outro desafio. O que fazer para que os trabalhadores voluntários possam se engajar efetivamente nas tarefas a serem realizadas com disciplina, comprometimento e responsabilidade. Coisa rara no movimento espírita. Infelizmente, não deveria, mas é muito raro. Muito raro o trabalhador realmente comprometido, disciplinado e responsável. Nós vamos ver as causas disso aqui e agora. Então nós vamos trabalhar agora o engajamento do trabalhador. O trabalho do bem como exercício do propósito existencial. qual é o sentido do trabalho do bem nas nossas vidas? Há um sentido muito profundo do trabalho do bem. Não é algo que a gente faz porque não tem mais o que fazer naquele momento. Ou a gente vai para se divertir, para fazer uma coisa diferente e interessante. É algo muito mais profundo do que isso. quando Jesus proferiu o preceito buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, estava se referindo ao nosso propósito existencial. O propósito maior de todo ser espiritual em evolução que é conquistar o equilíbrio existencial. todos nós somos seres existenciais ou seres essenciais. É o espírito na sua essência mais profunda. Todos nós temos um grande convite que está íncito na nossa consciência que é o desenvolvimento das virtudes essenciais da vida que nós vimos no esquema agora há pouco. A partir do momento que nós sintonizamos com essa proposta divina para nós, o resultado é a conquista gradativa do equilíbrio existencial. Nosso livro Equilíbrio Existencial nós refletimos bastante sobre esse assunto basicamente o livro todo. Mas nós vamos falar só um trecho daquilo que está lá no livro o equilíbrio existencial. O reino de Deus é o símbolo que Jesus utiliza várias vezes para indicar os sentimentos superiores originados a partir da virtude do amor presentes no interior da própria criatura. A justiça é a própria lei de Deus expressa pela lei maior estudada no item anterior. Então todos nós temos esse convite na prática das virtudes o amor é a virtude que dá origem em todas as demais mas todas elas já existem em forma de germe dentro de nós da nossa própria consciência. Em Mateus capítulo 16 versículo 27 Jesus diz a cada um segundo as suas obras sinalizando a necessidade de sermos co-criadores colaboradores de Deus criando um mundo melhor a começar do nosso mundo íntimo. A grande obra a ser realizada não é externa é interna todos nós somos convidados a realizar o bem em nós mesmos. O bem que nós vamos fazer ao próximo inclusive no 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 SAPS ele vai 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 ser uma colaboração para que nós tenhamos um mundo melhor. Mas isso só vai acontecer de verdade se esse mundo melhor estiver sendo construído no nosso mundo íntimo. Porque senão vai ser uma hipocrisia. Eu trabalho para que o mundo seja melhor mas eu não me sinto bem harmônico no próprio mundo. Para nos sintonizarmos com as obras que nos cabem realizar diante da vida é necessário a sintonia e a identificação com o propósito existencial no movimento de sinceridade e pureza de propósitos. Então vejamos aqui temos alguns conceitos importantes. Primeira coisa que nos cabe é a sintonia com a proposta maior. Enquanto nós estivermos descendo de Jerusalém para Jericó nós não entraremos nessa sintonia. Enquanto nós estivermos indo para terras longínquas nós não entraremos nessa sintonia. Sintonizar é necessário utilizamos o dial do rádio como uma metáfora para melhor entendimento. Se você quer sintonizar uma emissora X você vai lá buscar no dial do rádio onde está a frequência daquela emissora daquela rádio que você quer. Você não vai buscar uma outra frequência. Então se nós quisermos desenvolver a obra maior que é interior é fundamental a sintonia com o propósito maior do ser. Qual é o nosso propósito maior? Agora mesmo nós falamos sobre ele ser feliz. Esse é o nosso propósito maior que vai acontecer de que forma? Pelo conhecimento da verdade o conhecimento pleno da verdade a verdade está íncita em nós sob a forma das leis divinas mas esse conhecimento pleno das leis sendo desenvolvido gradualmente em nós então esse é o nosso propósito maior dentro desse propósito maior é fundamental que nós nos sintonizemos e nos identifiquemos com ele a partir do propósito maior nós temos um propósito para cada existência que chamamos de propósito existencial existe o da existência do espírito como um todo que é o propósito maior de alcançar a felicidade pelo movimento da purificação de nós mesmos esse é o propósito maior do espírito imortal do espírito encarnado nós temos um propósito também nas nossas existências normalmente esse propósito está ligado a nossa principal limitação então por exemplo uma pessoa que tem uma tendência muito grande a indiferença em relação ao próximo terá como propósito se libertar dessa indiferença se isso é muito forte nela ela tem um propósito naquela existência de desenvolver a caridade superando a tendência a indiferença uma pessoa que traz uma insegurança muito grande terá como propósito desenvolver a fé e a confiança e assim sucessivamente qualquer que seja a limitação o propósito vai ser superar a limitação pelo desenvolvimento da virtude que transforma que transmuta aquela limitação ficou claro isso gente então para a gente saber o nosso propósito é muito fácil observa sua índole seu jeito as suas tendências qual é a sua principal dificuldade x o propósito vai ser desenvolver a virtude que transforma aquela dificuldade se é ansiedade é desenvolver serenidade se é insegurança é desenvolver autoconfiança se é o desamor é desenvolver o amor e assim por diante o sentido do propósito o próprio propósito se você tiver sintonizado identificado com ele ele dá é o que dá sentido a vida além do propósito nós temos um sentido existencial mas o sentido existencial é exatamente essa sintonia identificação com o propósito quando nós não estamos sintonizados identificados com o propósito nós vamos sentir o vazio existencial é o que acontece com a maioria das pessoas se não todas que estão descendo de Jerusalém para Jericó descer de Jerusalém para Jericó simbolicamente falando é buscar o mundo com tudo aquilo que o mundo oferece de convite é a estrada larga também da fala de Jesus a pessoa nesse movimento ela está buscando entre aspas a felicidade mas está buscando a felicidade num lugar onde ela não está a felicidade não está nos prazeres puramente egoicos da vida não está em situações de uma conta bancária extremamente rechonchuda não está nessas situações porque se não rico era para ter uma autoestima excelente e porque não tem muitos vão chegando até o suicídio enquanto que pessoas pobres com certeza aquela família eu não conheço o Duílio que tirou aquela fotografia mas as pessoas que moram naquela casinha com certeza não são infelizes porque uma pessoa infeliz não cuida do seu próprio habitar daquele jeito daquele jeito que aquela família cuida que nós vimos na fotografia não precisa nem entrar dentro da fotografia que está no cartaz que nós mostramos naquela casa no Pantanal é uma pessoa de mal com a vida infeliz não cuida do seu habitar dessa forma então nós temos pessoas pobres e felizes e pessoas ricas e profundamente infelizes então quando a pessoa busca simplesmente essas questões materiais elas se afastam do sentido existencial e se afastam do propósito existencial e cedo ou tarde vai criar um vazio existencial esse vazio existencial produz doenças de vários tipos ansiedade generalizada fobias depressão transtorno bipolar síndrome do pânico cedo ou tarde são os salteadores que ela cai às vezes ainda nesta existência não precisa desencarnar para cair em poder dos salteadores e ficar semi-morto quando a pessoa não busca o sentido existencial e entra nesse vazio o resultado é muito desespero desesperador para o espírito e as doenças que acontecem são muito graves pergunta se podemos criar uma pirâmide de propósitos existenciais na verdade nós temos o grande propósito de uma existência quando você está realizando aquilo que é da sua principal limitação as outras vêm por acréscimo aquilo que você já tem já traz de conquista anterior de outras existências você vai trabalhar naturalmente se você estiver trabalhando a principal limitação mas qual é o nosso movimento deixar no seminário que nós ministramos aqui sobre a obsessão oculta nós tivemos uma orientação do honório do espírito honório dizendo do descuido sutil que a gente deixa aquilo que é mais que é mais trabalhoso para nós que é mais desafiador para depois e aí não coloca aí a sua figura é interessante colocar no nível mais básico aquela necessidade maior porque atendendo essa necessidade todas as demais você irá atender agora se você deixar para depois você pode até situações que você já teria condições de trabalhar melhor acaba não trabalhando porque foge do propósito maior da atual existência então é necessário essa sintonia de identificação a pessoa entra no movimento do propósito com sentido existencial profundo aí entra a sinceridade e a pureza de propósito essa sinceridade no sentido de que eu sou sincero eu quero crescer eu quero ser feliz eu quero ser melhor a pureza não é pureza espiritual é pureza de propósito é a pessoa que não tem aquele movimento do fariseu do parecer ela está sendo sincera e ela quer aquilo não tem nenhum movimento de negligenciar o aperfeiçoamento nenhum movimento de falsear a perfeição como acontece com muita gente então ela entra nesse movimento de sinceridade e pureza e propósito poderíamos dizer que cada cada um segundo as suas obras seria a mesma coisa que a autotransformação e a espiritualização os esforços que a pessoa faz exatamente porque as obras que nós que são individuais intransferíveis não é a obra de fora é a obra interna de transformação interior o esforço que nós fazemos para domar as nossas mais inclinações conforme está lá na orientação kardeciana em o evangelho segundo o espiritismo quando nós nos esforçamos nós estamos realizando a obra maior que nos cabe ao realizar essa obra maior nós podemos realizar outras obras fora de nós aí entra o trabalho do bem como parte do propósito existencial eu realizo aquilo que só eu posso fazer que está dentro de mim mas eu não vou ficar encastelado não agora eu vou realizar o meu propósito eu fujo do mundo e fico lá realizando o meu propósito não é assim é no mundo que nós realizamos o propósito existencial não é nos afastando do mundo então ao realizar o propósito nós vamos ser convidados a ir ao encontro do outro para auxiliá-lo também todos nós estamos no mundo para cumprir esse propósito existencial o qual existe em função da capacidade de sermos co-criadores em sintonia com a consciência cósmica criadora da vida a finalidade maior de nossa vida consiste em sermos colaboradores de Deus Jesus nos exprime isso falando vós sois deuses tudo o que eu faço vós podeis fazer e até mais se quiserdes contribuindo para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso então ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando o nosso propósito existencial nós somos convidados a construir um mundo melhor mais feliz e mais harmonioso em torno de nós dando a nossa contribuição como colaboradores de Deus que somos convidados a ser torna-se fundamental a conexão com o nosso propósito existencial para que possamos ter vida agir como criadores de nossa vida e por ressonância da vida no cosmos quando conectados com a vida cósmica o nosso íntimo se torna melhor o nosso mundo íntimo se torna melhor e o mundo um lugar melhor esse é o grande compromisso que temos então vejamos aqui um esquema para melhor entendimento nós temos o propósito existencial é o núcleo da nossa vida a nossa vida espiritual enquanto espíritos imortais momentaneamente no corpo gira em torno desse propósito existencial ao mesmo tempo que nós temos o propósito existencial nós temos uma série de circunstâncias que nós vamos atender então nós temos o nosso lado pessoal para viver temos a nossa família temos o lado profissional temos o lado social temos os relacionamentos de modo geral então pessoal familiar profissional social relacional são n circunstâncias que nós estaremos dentro de questões circunstanciais sendo convidado a exercitar o propósito a nossa maior dificuldade vai aparecer quando vai aparecer em nós conosco mesmo vai aparecer na nossa relação familiar vai aparecer na nossa vida profissional vai aparecer na nossa vida social e nos relacionamentos quaisquer que eles sejam essa principal limitação vai aparecer por exemplo uma pessoa que tem insegurança como limitação em maior ou menor intensidade ela aparece em tudo isso que está aqui no esquema em todas as áreas da vida dela se aparece em todas as áreas cada situação em que aparece a limitação qual é o grande objetivo da pessoa trabalhar a virtude correspondente ao seu propósito para em se trabalhando a virtude correspondente ao propósito ela possa transformar aquela experiência desafio numa experiência aprendizado esse é o grande propósito por que se ela naquela circunstância exercita a virtude e para nos tornarmos virtuosos é necessário pequenas ações virtuosas ao longo da nossa vida nós vamos exercitando a virtude nas circunstâncias relacionais pessoais familiares profissionais e sociais que temos a desempenhar no mundo então são várias circunstâncias em todas elas vão aparecer situações limitantes para nós em relação a nossa principal limitação se eu fujo delas o que eu estou fazendo fugindo do propósito se eu fujo das circunstâncias eu fujo do propósito se eu ao contrário busco em cada circunstância exercitar em cada circunstância eu busco exercitar o propósito desenvolvendo as virtudes eu estou realizando aquilo que me comprometi a fazer nesta existência isso que é a busca do reino de Deus e a sua justiça e a cada um se dará conforme as suas obras se nós buscamos isso estamos desenvolvendo o reino de Deus as obras dentro de nós e fora de nós são consequências e aí o que acontece nós vamos estar plenos no dia do juízo se não tomarmos juízo antes do dia do juízo vamos voltar para a dimensão espiritual sem ter realizado o propósito e é uma das coisas mais tristes para o espírito imortal voltar para a dimensão espiritual sem ter realizado nada do propósito no livro nosso lar André Luiz fala dos espíritos completistas os espíritos completistas são aqueles que realizaram tudo aquilo que vieram realizar no mundo físico e André Luiz fala que são muito raros esses espíritos a maioria não faz nada do que veio para fazer alguns fazem alguma coisa poucos fazem tudo e muito menos fazem além do que estava programado muito poucos nós não precisamos ir além porque isso é realmente para uma minoria mas o fazer no limite das forças é um compromisso consciencial que nós trazemos bastante trabalhoso sem dúvida mas necessário para a saúde espiritual necessário para a nossa vida com maior equilíbrio então vale a pena buscar o propósito agora vejamos a caridade em sintonia com o propósito existencial diante da vida nós sempre teremos três tipos de opções para lidar com a vida o desamor o pseudo amor e o amor vejamos como funciona o desamor no desamor a pessoa entra numa indiferença ou numa crueldade gerados pela inconsciência a pessoa que foge da individuação ela acaba gerando esse processo de desumanização ou ela se torna indiferente em relação ao outro ou pior ainda ela começa a ser cruel com o outro fazendo coisas más ao outro com o tempo produz culpa e ansiedade de consciência normalmente depois que a pessoa desencarna aí diante da realidade ela entra no remorso como a maioria de nós cultua o menor esforço ou alguns estão chegando ao cúmulo do nenhum esforço o que vai acontecer o que é comum sair do extremo do desamor e virmos para o extremo do pseudo amor no pseudo amor a pessoa entra num sentimentalismo que gera um pseudo bem pois é uma tentativa de mascarar a ansiedade de consciência que vem lá da indiferença e da crueldade a pessoa faz uma barganha com Deus pelo bem entre aspas que se faz essa barganha pode ser mais ou menos consciente as vezes ela está num nível subconsciente que a pessoa nem se dá conta que está fazendo uma barganha mas ela tem em si mesmo um movimento sentimentalista não há uma barganha do ponto de vista divino mas há uma barganha do ponto de vista humano da pessoa ela ela está fazendo uma barganha já que eu fui mal no passado agora vou ser bonzinho então se eu for bonzinho Deus vai me proteger como se ele não tivesse protegido quando você era malzinho Deus protege todos maus e bons Jesus diz isso ele manda chuva e o sol para justos e injustos diz Jesus no evangelho então Deus não nos protege quando nós somos bonzinhos Deus nos protege sempre porque se não fosse a proteção divina nós conseguiríamos até nos auto aniquilar mas isso é impossível porque Deus nos protege de nós mesmos o tempo todo então é saindo do extremo indo para outro extremo que é fruto do comodismo e de uma ansiedade de consciência que nós vamos resolver o problema no serviço de assistência e promoção social espírita tem muita gente nesse nível do sentimentalismo o sentimentalista ele quer resolver o problema do outro porque o problema do outro faz ele sofrer porque que ele sofre o problema do outro tem uma razão profunda para isso culpa de que culpa de não ter feito o que poderia ter feito somente ou mais do que isso se ele gerou miséria no passado miséria moral no passado e ele saiu do extremo do desamor para vir para o extremo do pseudo amor ele suporta a miséria moral a miséria material por quê porque mexe com as estruturas mais profundas dentro dele mesmo o remorso está ali latente por isso que é uma tentativa de mascarar a ansiedade de consciência há uma ansiedade no processo não é um movimento essencial de vida é um movimento falso em si mesmo aí a pessoa vai fazer o que ela vai ficar com dó do outro e querendo porque querendo resolver o problema do outro porque ao resolver o problema do outro o que acontece ela diminui a ansiedade de consciência então é aquela pessoa que quer resolver pega uma família e quer resolver tudo todos os problemas materiais da família se for precisa ela leva a família até para a casa dela e faz tudo e tá e tá e fica naquele movimento achando que isso é bondade real que isso é uma virtude que a virtude da caridade é isso se fosse Jesus teria ensinado isso lá na parábola do bom samaritano o bom samaritano colocou o homem caído nas costas levou para casa e cuidou dele para o resto da vida tem isso na parábola não tem então sentimentalismo não é caridade é pseudo bem é pseudo caridade é fácil ir para o sentimentalismo do pseudo amor porque é uma reação ao desamor do passado a pessoa se incomoda demais com a miséria do outro quando nós nos sentirmos incomodados é alguma coisa está errada vejamos no desamor nós estamos acomodados na indiferença não é comigo não sendo comigo nem com os meus que se dane o mundo não tem gente que pensa assim ela está acomodada tem aqueles que além de acomodados na indiferença também praticam a crueldade por exemplo uma pessoa se elege vereador para desviar depois dinheiro da merenda escolar das crianças pobres lá das escolas está no auge desse momento né a pessoa se elege já com intenção de lesar a comunidade isso é um ato de crueldade dos maiores que existem porque tem gente que acha que crueldade é traficar drogas é metralhar pessoas a crueldade que se faz com colarinho branco é muito maior do que a crueldade do matar do traficar drogas porque essa é generalizada e prejudica milhões de pessoas enquanto que a outra é mais pontual ambas são crueldade mas a de colarinho branco é muito pior mas a pessoa que está na indiferença ela não pensa nisso ela pensa nela e nos dela e quer satisfazer egoicamente chega o momento que ela sofre as consequências disso normalmente é da dimensão espiritual aí reencarna e fica e vira espírita e vira espírita agora eu tenho que fazer o bem custe o que custar eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo e se impõe uma série de situações que são imposições internas para fugir daquela outra situação o propósito existencial está sendo contemplado aí gente não porque a pessoa não está trabalhando a sua principal dificuldade aqueles que agem assim qual é o movimento principal dessa pessoa a própria indiferença que ela só camufla não tem pessoas que estão trabalhando lá fazendo e tal de repente some desaparece nunca mais volta no trabalho não dá nem satisfação ou sente uma vontade enorme de fazer isso às vezes não faz porque a ansiedade de consciência é maior do que a preguiça e a acomodação mas ela fica oscilando entre o fazer obrigado e o sumir e ir lá para a crueldade ela não vai mais porque já sofreu muito mas ela tem uma vontade de ir para indiferença o propósito existencial é trabalhar os sentimentos egóicos não fugir deles fugir saindo do extremo e vindo para outro extremo nós somos convidados a essa postura aqui que é a postura amorosa na postura amorosa a pessoa tem uma sintonia com o propósito existencial no qual pratica o dever consciencial gerado pelo esforço de desenvolvimento do amor incondicional gera compaixão e solidariedade então vai desenvolver essas duas grandes virtudes que serão fundamental nas nossas ações com o próximo compaixão e solidariedade que é diferente do sentimentalismo e do sentimento de dó do pseudo amor ter dó é ficar lá coitado dele tem que resolver o problema dele porque a pessoa se identifica com o problema vejamos que para sintonizar com o propósito e estar no movimento amoroso há uma sintonia de identificação com as questões existenciais da vida miséria é uma questão existencial ou circunstancial tanto a moral quanto a material é uma questão circunstancial não é existencial o que é existencial é aquilo que é do âmago do espírito imortal que vai existir por toda a eternidade isso é existencial então quando nós estamos sintonizados identificados com isso tudo flui e nós não vamos ter vontade de abandonar o trabalho ao contrário nós queremos realizar cada vez mais mas por que? porque nós estamos crescendo com o trabalho do bem o trabalho do bem faz sentido na nossa vida e nós crescemos com ele quando nós nos obrigamos ao trabalho do bem por ansiedade de consciência ele não gera crescimento ele pode gerar filantropia se alguém está com fome e a gente dá um prato de sopa é útil? é supriu uma necessidade básica mas daqui a pouco a pessoa vai estar com fome de novo principalmente se for sopa que logo ela vai embora então se você apenas faz isso isso é um processo sentimentalista no movimento do propósito é necessário ir além dessas questões puramente materiais mas só faremos se estivermos no movimento de compaixão e de solidariedade se ficarmos com dó nós vamos dar cesta básica nós vamos dar tudo mas não queremos nem conviver porque o conviver faz a gente sofrer tem gente que chega lá no trabalho assistencial e morre de dó e fica lá e daqui a pouco a pessoa não vai mais porque ela não suporta ver aquela situação de miséria mas por que? porque não está trabalhando efetivamente a sua própria miséria moral e se ela não trabalha a sua miséria moral ela a miséria material do outro aguça a miséria material que ela produziu no passado faz sentido isso tudo gente? está fazendo sentido? perguntas? uma ignorância das leis divinas? no movimento espírita tem sentimentalismo? não estou falando no movimento espírita tem sentimentalismo ou não tem? estou fazendo uma pergunta estou devolvendo a sua pergunta com uma outra pergunta no movimento espírita tem sentimentalismo ou não? tem nós somos ignorantes das leis divinas? não pelo menos não deveríamos ser porque a doutrina espírita é a que mais nos nos fomenta com o material que ensina como funciona as leis divinas se com o conhecimento nós continuamos sentimentalista é somente a ignorância ou é um movimento de fuga das questões existenciais da vida porque nós não atentamos para as leis que nós sabemos nós não trazemos a lei para dentro da nossa vida fica um conhecimento teórico que na hora das circunstâncias a gente não aplica se você conhece teoricamente as leis divinas e nas circunstâncias da sua vida você não aplica o seu conhecimento de nada adianta no movimento espírita nós temos estamos cheios de pessoas que fazem isso para elas mesmas o sentimentalista seria aquele que se auto-engana porque não faz aquilo que a transformação interior é exatamente isso ele não realiza ações de auto-transformação ele simplesmente camufla num auto-engano as próprias dificuldades que traz em si mesmo tenta servir a dois senhores que não é possível isso que é a barganha ele tenta fazer com que Deus seja bonzinho para ele porque ele está fazendo o bem mas não existe barganha com Deus só existe claro tentativa porque da parte divina Deus é incorruptível imagina se nós podemos corromper Deus a própria consciência que são as leis divinas dentro de nós é incorruptível como que nós vamos corromper a consciência cósmica não eu vou ser bonzinho aí senhor por favor seja bonzinho comigo também tá me manda sempre um mundo de cor de rosa tudo maravilhoso tudo assim assado vai funcionar aquilo que é dar conta da sua vida virá de qualquer jeito diante do propósito existencial nós acabamos de ver que o movimento amoroso é essa sintonia identificação com o propósito porque que ainda no movimento espírita nós temos tantas dificuldades em relação a própria realização da tarefa porque existe em nós no nosso movimento um grande problema que se chama inibição e o outro grande problema chamado exibição vejamos primeiramente a inibição a inibição é o movimento no qual a pessoa coibida por uma ação obsessiva sutil desconecta-se do propósito pela estagnação voltando-se para dentro tornando-se inibida em seu potencial é o desânimo que as pessoas muitas vezes entram por uma influência espiritual elas ficam desanimadas ficam sutilmente assim num processo de acomodação frente a tarefa realizando muitas vezes a própria tarefa de uma forma morna de uma forma inibida estagnada é a tática que mais os espíritos das sombras tem usado no movimento espírita as pessoas permanecem nos seus cargos sem efetivamente ocupar os encargos que o cargo a convida a pessoa é diretora de um setor é responsável por uma tarefa X ela fica ali porque antigamente os espíritos trabalhavam para a pessoa sair do movimento existem alguns espíritos que ainda trabalham para fazer isso dependendo da pessoa mas os mais inteligentes tem usado a tática de manter a pessoa inibida então ela fica inibida no seu potencial fica fazendo aquela coisa a mesmice de sempre de uma forma morna realizando tarefas mornas em atitudes mornas fazendo de conta que estão no trabalho do bem muito comum em todas as áreas dos centros espíritas inclusive nessa área do sábio às vezes eu fico o centro inteiro aquele que sente o xoxo que não sai do lugar as pessoas estão lá 20 anos fazendo a mesma coisa aquela palestrinha xoxa às vezes só falta o expositor dormir em pé e cair de boca no chão de tão xoxa que são as palestras as atividades então fica aquela coisa muito morna xoxa sem graça sem sentido agora imaginemos o trabalho do bem com Jesus sendo realizado de uma maneira morna é possível com Jesus com Jesus não Jesus é dinamismo é vida é vida em abundância então o objetivo do movimento espírita é restaurar o cristianismo na terra não é simplesmente fazer uma religião a mais para ficar lá de forma xoxa fazendo de conta que estamos no trabalho no bem e quanto tem gente fazendo isso nos centros escritos aí as pessoas reclamam ah não tem público nesse centro as pessoas não querem fazer estudo o estudo é xoxo que nem alguém aguenta a palestra mal a diretoria senta ali por obrigação e fica ali aí não tem jeito o trabalho assistencial é aquela coisa xoxa faz uma leitura xoxa aí distribui a cesta básica ou então a sopa que é mais comum faz a leitura xoxa uma prece xoxa a sopa e todo mundo vai embora a sopa também é xoxa mas por que que é xoxa uma vez eu estava fazendo trabalho numa cidade fui convidado para fazer um seminário numa cidade do país não vou falar cidade para não ser reconhecida era muito importante a minha presença lá e tal porque as pessoas precisavam muito fomos lá fazer a atividade e era um seminário sobre fora da caridade e não a salvação num sábado de manhã e aí tinha oito pessoas e as pessoas falavam não, mas desencarnado tem um monte mas para falar para desencarnado não precisa sair de Cuiabá é, a gente pode falar para desencarnado em qualquer lugar porque eles vão com muita facilidade para onde a gente estiver mas estava lá falando para oito encarnado e o centro estava repleto de desencarnado segundo o dirigente e aí saímos de lá e ele encontrou com uma pessoa na rua ó fulano por que você não foi no trabalho não eu tinha eu precisei ir para o açougue para pegar osso para a sopa de hoje à tarde ele faltou seminário fora da caridade não a salvação para buscar osso o que que eles fazem eles pegam no açougue não dá para tirar toda a carne do osso dá sobre umas fiapinhas de carne então para dar gosto na sopa eles põem o osso com aqueles fiapinhos de carne então enche de osso a maioria das sopas eles pegam refugio de dos supermercados e das feiras o que vai para o lixo pega os grupos de voluntários pega lá tira a parte podre e processa e põe na sopa aí pega o osso que também ia para o lixo e joga dentro da sopa e muitos enchem a boca para dizer que esse é um trabalho de assistência social espírita um trabalho de caridade falta um seminário para refletir exatamente sobre essas coisas essas questões para fazer um trabalho xoxo desse jeito e é um movimento espírita não é é generalizado isso é generalizado e as pessoas acham que estão se salvando com a caridade de dar a sopa para o pobre lá olha como o nosso trabalho nós demos 50 sopas platos de sopa hoje quanta caridade nós fizemos é essa inibição as pessoas são mantidas naquele trabalho e faz o trabalho há 20 30 anos sem questionar faz sentido isso na nossa vida então essa inibição do do esforço do bem mas as pessoas estão inibidas fazendo a tarefa que é muito mais inteligente percebamos que é uma tática muito inteligente mantém as pessoas fazendo de conta que estão num grande trabalho do bem realizando essas tarefas poeris nós temos no movimento espírita o grupo dos exibidos assim como existe dos inibidos temos dos exibidos e eles tem uma interligação como um pêndulo de um relógio vejamos como funciona o exibido é o processo no qual a pessoa coibida pela fascinação desconecta-se do propósito voltando-se para fora criando pseudo objetivos circunstanciais que também geram estagnação como que isso aqui aparece no SAPS que é o nosso referencial nesse seminário nós já trabalhamos isso no seminário obsessão sutil nós trabalhamos isso em outras áreas da vida mas como aparece no SAPS aquelas pessoas que querem exibir quantidade de atendidos realizados porque no centro espírita fizemos mil sopas durante o ano porque fizemos isso porque fizemos aquilo porque tem centenas de pessoas assim tem centenas de pessoas assadas o movimento é de parecer ativo para o outro mas a forma como se faz isso é a partir de pseudo objetivos circunstanciais está intimamente ligado com assistencialismo também a pessoa cria o movimento assistencialista e ela quer fazer número existem movimentos setores dentro do movimento espírita que só fazem isso o importante é o número é não sei quantas isso não sei quantas aquilo nós estamos na milésima não sei o que nós estamos no é o número para exibir está intimamente ligado com esse movimento aqui da barganha com Deus pelo bem que se faz é uma tentativa dessa barganha com Deus que para a pessoa fascinada e nós temos fascinações individuais e também coletivas o movimento espírita está cheio de fascinados coletivamente para o fascinado faz sentido aquilo ele acredita que ele está realizando o bem mas é um processo exibicionista o nosso trabalho é melhor do que vocês porque vocês só atendem uma família nós atendemos cem tem gente que faz isso no movimento nós atendemos o importe é o número não é a qualidade da tarefa sendo realizada há todo movimento de estagnação que a sombra fomenta então dependendo da índole da pessoa ela fica inibida há pessoas muito ativas elas são trabalhadas para ficarem exibidas o exo significa para fora então a pessoa os exibidos ele está voltado para fora para aparecer para o outro que ele é bom para aparecer bem na fita até para aparecer para Deus olha Deus olha quantas coisas boas nós estamos fazendo vê se cuida de nós aí depois que a gente chegar do lado de lá como se as coisas fossem assim não são assim nós temos o compromisso de conexão com o propósito existencial nem inibição nem exibição como funciona a conexão é o processo no qual a pessoa utilizando-se da vigilância e da oração no movimento de sintonia identificação sinceridade e pureza de propósitos conecta-se com o propósito existencial realizando o bem no limite de suas forças a partir de objetivos existenciais então o que significa isso no sápice qualquer tarefa que nós formos fazer qualquer que seja essa tarefa deverá fazer sentido para mim existencialmente e para aquele que eu estarei atendendo nas suas necessidades se não fizer um sentido existencial não estará conectado com esse o propósito existencial e será ou inibição ou exibição ou ambas oscilando de uma para outra a conexão é algo bem profundo que nós fazemos porque que eu estou realizando esta tarefa além de suprir as necessidades básicas dessa família eu estou num trabalho efetivo de auxiliá-la a se ver com mais autoestima a se ver de uma forma mais amorosa de se ver como espírito imortal momentaneamente numa situação de necessidade transitória tudo isso faz parte de objetivos existenciais se no trabalho do SAP se não houver esses objetivos existenciais não estaremos conectados com o propósito existencial nem nosso muito menos do outro porque nós só podemos realizar o nosso com o outro nós podemos estimulá-lo mas não realizá-lo agora na tarefa nós podemos ter sempre objetivos existenciais visando o nosso propósito e o estímulo do propósito do outro porque se não alguma coisa estará muito errada nesse trabalho faz sentido isso gente? continuemos aqui por que que muita gente foge do trabalho? nós vimos que existe tanto a inibição quanto a exibição isso faz com que muitos permaneçam no trabalho de uma maneira equivocada outros saem realmente do trabalho agora qual é o nosso compromisso existencial? a questão 642 do livro dos espíritos aborda essa questão quando Kardec pergunta para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal a pergunta muito clara se para sermos agradáveis a Deus e o que é ser agradável a Deus? a gente mandar beijinho para ele ah meu Deus como eu te amo é isso que é ser agradável a Deus? estar em sintonia e como é estar em sintonia com Deus conectado com as leis divinas dentro da nossa consciência exatamente isso então isso que é agradável a Deus o que é agradável a Deus é a sua criatura em estado de crescimento acendendo acendendo a luz própria e acendendo crescendo espiritualmente quando nós realizamos isso nós estamos agradando a Deus não que ele precise do nosso agrado que imagina o absoluto necessitar do agrado do relativo nós é que precisamos ser agradáveis dessa maneira praticando o bem vejamos a resposta dos benfeitores não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo mal que haja resultado de ao não haver praticado o bem vejamos o alcance dessa resposta é muito significativa cumpre-lhe cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças quem é que trata-se esse limite gente nós mesmos onde está esse limite em nossa consciência o grupo dos inibidos o que eles fazem corpo mole ah não a gente faz uma coisinha o máximo que a gente pode não tem gente que fala isso não mas é o máximo que a gente pode uma sopinha de uma vez por semana e cheia de osso e de bagaço de hortaliça de legumes é o máximo que a gente pode não damos conta de fazer mais será que é esse o limite das forças percebemos que os benfeitores não dizem que são a fazer o bem além das suas forças no limite mas os inibidos ficam no limite no limite não muito aquém do limite muito aquém os exibidos o que eles querem além do limite é na quantidade ah mas vamos fazer mais vamos temos que fazer mais porque tem muita necessidade vamos fazer mais e mais e mais e normalmente é material porque o espiritual não tem como fazer tudo isso e aí dá-lhe coisas materiais e mais e ações e tal e tal e tal como se fosse possível realizar o bem além do limite das forças nesse aspecto mas é puro exibicionismo porque o bem maior que é interior não está sendo realizado é simplesmente parecer bom e não ser bom o limite das forças é exatamente dado pela sintoniza e identificação com o propósito existencial quando sintonizados com o propósito existencial nós não vamos fazer nem a quem nem além nós vamos simplesmente trabalhar no limite das nossas forças é claro que uma pessoa que está trabalhando no limite das suas forças ela crescendo ela pode ampliar o limite pode ampliar ninguém precisa a exaustão desmaiar no centro espírita de tanto trabalhar agora nós somos convidados aqui a ampliar o limite o grupo há 20 anos atrás que fazia uma coisa xoxa continuando 20 anos depois a fazer a mesma coisa xoxa alguma coisa está errada porque as pessoas nesse centro não estão crescendo não é possível pessoas que estudam profundamente a doutrina e que estão crescendo espiritualmente ficam fazendo a mesma coisa durante 20 anos sem evoluir porque tudo evolui daquele que está exibido ele acredita que está fazendo além das forças mas na verdade não está ele está num processo do fazer é o termo bem cuiabano é a fazeção esse termo deveria ir para os dicionários tem muita gente que está na fazeção de coisas a fazeção esse termo bem da nossa terra aqui para quem é de fora é o fazer sem sentido quem não conhece o termo fazer sem sentido é a fazeção então esse fazer sem sentido não é o bem é um pseudo bem se é um pseudo bem a pessoa acredita que ela está fazendo muita coisa e aí ela vai ter as benesses divinas por estar fazendo muita coisa tem gente que acha que fazendo muita coisa assim vai ficar livre de obsessor vai para colônias espirituais como o nosso lar e outras depois que desencarnar por ter feito tudo aquilo e o bem real dentro de si mesma não acontece quando o bem real acontece em sintonia com o propósito o bem fora é consequência quando nós não realizamos os benfeitores colocam claramente todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem vai para a conta da vida da pessoa por isso que não cabe a neutralidade em se tratando de evolução espiritual o espírito neutro ainda mais o espírito neutro que conhece a realidade da vida todo mal que advier de não ter feito o bem vai para a conta da vida dele é muito grave essa resposta aqui deve passar por muitas meditações da nossa parte para que nós possamos auscultar a nossa consciência eu estou fazendo o bem no limite das minhas forças ou estou fazendo corpo mole ou estou fazendo praticando exibicionismo acreditando que estou fazendo o bem numa faseção de coisas sem sentido sem sentido existencial porque para o fascinado tem sentido tem sentido servir mil sopas num dia só e não passar disso para o fascinado para aquele que está sintonizado com o propósito existencial não faz sentido salvo em situações em que ele está realmente promovendo como na mansão do caminho não serve mil sopas são três mil refeições substanciosas no café da manhã no almoço e no jantar mas promovendo o espírito imortal que é o principal então aí está pleno de sentido fora disso não não é pleno de sentido toda a humanidade tem o convite da vida para realizar o bem no limite das próprias forças os envolvidos no movimento espírita por terem acesso a informações que outras pessoas desconhecem tem uma maior responsabilidade de conformidade com a orientação de Jesus em Lucas 12 48 muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado e maiores contas serão tomadas aquele a quem mais coisas se haja confiado então nós no movimento espírita não podemos alegar ignorância o ignorante tem a justificativa da ignorância aquele que conhece não pode alegar esse a ignorância então nós no movimento espírita somos convidados a realizar o bem no limite das nossas forças e onde entra esse trabalho voluntário vamos ver o trabalho na seara de Jesus deve primar pela disciplina e autenticidade não há trabalho com Jesus de faz de conta sem disciplina e autenticidade vejamos onde Jesus diz isso todos os trabalhadores sejam líderes ou não são convidados a desenvolver as virtudes essenciais da vida cumprindo as leis divinas aproximando-se dos atributos de Deus qualquer trabalhador que não se engajar efetivamente nas tarefas que assumiu a pretexto de ser voluntário e acreditando que está fazendo favor à doutrina ao presidente do centro ou ao movimento espírita e não sendo convidado a resgatar os seus débitos pelo trabalho do bem na seara de Jesus foge do dever consciencial sendo isso muito grave nós não fazemos ideia do quão grave por que tem gente que se esmera no trabalho profissional ela faz tudo o que é da sua obrigação porque se ela não fizer ela vai ter cortado o ponto vai ser descontado as horas que ela não trabalhar e tal tem uma sanção por trás desse esmero no trabalho voluntário tem sanções sanções no sentido de que o presidente do centro vai cortar o bônus hora de fulano vamos cortar o bônus hora dela porque ela faltou hoje existe isso no centro não onde está a sanção do trabalho voluntário a nossa consciência dá para ludibriar a consciência quanta gente não é assido não é pontual por negligência chegar atrasado não vai fazer falta nenhuma é para chegar às três chega às cinco com a cara mais lambida como diz e está lá não só hoje eu faltar não vai fazer falta nenhuma é só hoje aí falta uma vez aí outro dia é mais hoje mais hoje e fica lá de forma morna a pessoa nem deixa o trabalho e nem deixa outro trabalhar no lugar porque ela está sempre de forma morna é o grupo dos inibidos isso tudo vai para a consciência de cada um gente vai o nosso relógio de ponto no centro espírita está aqui não há como ludibriar a consciência de fazer de conta que nós estamos no trabalho do bem então todo voluntário seja líder seja um colaborador em qualquer área de trabalho prestará conta sempre para a sua consciência e acreditarmos que nós estamos fazendo favor à doutrina favor ao movimento é uma ilusão despropositada não tenhamos dúvida isso a gente vê em todas as obras idôneas da doutrina todos nós que estamos no movimento espírita se existe alguma exceção pode até acontecer mas quase sem exceção ou sem nenhuma exceção somos grandes devedores da vida e que estamos sendo convidados como trabalhadores de última hora a realizar o bem no limite das nossas forças a parábola dos trabalhadores da última hora deve ser muito refletida por nós no nosso livro parábolas terapêuticas 2 nós a colocamos deve ser refletida muitas vezes porque nós somos aqueles comprometidos com a tarefa que usamos do trabalho com Jesus para nos promover pelo trabalho com Jesus que com Jesus não tinha nada só na fachada estamos de volta agora por misericórdia divina não tenhamos dúvida disso é a misericórdia divina que nos trouxe porque se fosse pelos nossos méritos nós não estaríamos na tarefa espírita a misericórdia nos traz nos convida de novo a resgatar os nossos débitos pelo trabalho do bem na seara de Jesus no limite das nossas forças nem a quem nem além é no limite das forças traçada pela nossa própria consciência então se estivermos fazendo o corpo mole reflitamos se estivermos no movimento de não assiduidade de não responsabilidade reflitamos não para deixar tarefa né porque ah então já que eu não sou assíduo nem então eu vou largar de mão vou deixar para a próxima encarnação você pode fazer isso pode mas essa encarnação com certeza para aqueles de nós comprometidos antes de encarnar com o movimento espírita não será mais na terra quando jesus fala nos trabalha na parábola dos trabalhadores de última hora ele não estava usando uma figura de retórica compete ao trabalhador de última hora trabalhar se ele não trabalha ou faz de conta que tapeia a vida fazendo de conta que está trabalhando não há espaço para isso nas leis divinas e aí vai ser convidada a trabalhar em outro planeta não ficará na terra com toda certeza o mentor honório no livro vozes da alerta ele fala sobre isso não é cabível pessoas neutras num planeta de expiação num planeta de regeneração num planeta de expiação de prova sim mas de regeneração não então aqueles de nós que não queremos realizar o bem no limite das nossas forças principalmente no movimento espírita tendo tarefas convites a tarefa porque tem aqueles que aceitam o convite e tem a maioria que não aceita convite algum se nós formos nas reuniões públicas dos centros espíritas nós vemos lá pessoas frequentando 10 15 20 anos e toda semana tomando seu passe pondo a mãozinha na 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 coxa e fica lá com a cara de anjinho barroco tomando paz achando que está quito esperante a religião quito esperante a consciência né pura ilusão pura ilusão não é dessa forma que se serve na seara de Jesus é de forma proativa conectado com o propósito existencial realizando